Foi no momento mais negro da história americana que se ergueram verdadeiros heróis. No especial 15 anos 11 de setembro, relembramos os que enfrentaram corajosamente esse dia. Com filmes baseados em histórias verídicas. Voo 93 E World Trade Center Especial 15 anos 11 de setembro, domingo a partir das 20 horas. Canal Hollywood, o cinema em casa.